Agora sim, vai colocar essa bola dentro da grande área. Toque do Nicolas Careca pra trás, vem o chute de primeira! Gol! De Vinícius Leite! Edu Paysandu! Vira, virou, do Papão ainda no primeiro tempo! O toque de cabeça do Nicolas Careca serviu pra ajeitar na bola e o Vinícius Leite emendou o chute de primeira no cantinho! Vira que vira o Papão fora de casa!